Fala galera Corinthians Mil Grau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. A bola não saiu da área do Corinthians desde o começo do jogo. O time misto do Corinthians levaria um pau do time aqui do bairro, perderia no mínimo de 3 a 0. Juninho com muita liberdade nesse início de jogo, Corinthians ainda não acertou a marcação do meio de campo. Cadê a equipe que venceu o Fluminense-Corinthians? Colocam catado em campo. Como os jogadores vão se entrosar? Só pra nos fazer sofrer. Enquanto o América Mineiro consegue incomodar o Corinthians, o Timão é ineficaz quando tem a posse. Muitos passes entre os defensores, e o meio-campo sem dinamismo nesses primeiros 10 minutos. Que primeiro tempo tenebroso! Corinthians péssimo. E é a tendência até os jogos do dia 12 e 19 de outubro. Foco grande na Copa do Brasil. Que primeiro tempo tenebroso! Corinthians péssimo. E é a tendência até os jogos do dia 12 e 19 de outubro. Foco grande na Copa do Brasil. Corinthians não conseguiu aproveitar aquele período com maior intensidade. Timão com muitos problemas criativos contra o América Mineiro até aqui. América Mineiro foi superior ao Corinthians neste primeiro tempo. Teve mais a bola, pressionou, finalizou mais, 8 a 3. Mas desperdiçou muitos lances que poderiam ter virado o gol. Cássio trabalhou bem, e a zaga se virou como foi possível. Na frente, Timão fez pouco. Esse jogo do América Mineiro contra Corinthians tá mais feio que mandar mensagem pra ex às 3 da manhã. Corinthians tem é que devolver bambu do buraco que ele veio. Corinthians mal como esperado. Comissão técnica sabe dos riscos que corre quando coloca um time cheio de reservas. Faz parte. E você torcedor alvinegro. O que achou da partida de hoje do Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários. E você torcedor alvinegro.